Eu sei que você tá aí curioso, não curte, não comenta, nem compartilha, só fica observando. Riram de nós, depois criticaram, na sequência copiaram. Como paz se deleita nos seus filhos, tu me amas, Senhor, tu me amas, e a mim nossa mente, as águas que curam, Que restauram, águas tranquilas, que descem do trono, águas tranquilas, que fluem dos teus rios. Senhor, te agradeço de todo o coração, com todo o meu amor que te ofereço essa canção, Humilde, mas sincera, do profundo da alma, do rio imenso, de sua glória, quero navegar nas águas. Meu Deus, muito obrigado por comigo sempre estar, me protegendo e me guardando, aonde quer que eu vá. Na alegria e na tristeza, és meu consolador, a majestade, honra e glória só pertence ao meu Senhor. Amigo de verdade, com quem posso contar? Há o som do seu Espírito, que me dá forças pra lutar, neste momento a lágrima cai, e molha o papel. No mundão são tantas lutas, mas o meu Deus é fiel, sabedoria e entendimento, tem me dado ministério, pregadores. No seu nome tá firmado, nas suas mãos, Senhor, entrega o que seja feito, a tua vontade, Deus, acima de tudo. Que me dá pra lutar, nos seus filhos, tu me amas, Senhor, tu me amas, que ame mostramente, As águas que curam, que restauram, águas tranquilas, Águas tranquilas, que nascem do trono Águas tranquilas, que fluem dos teus rios Mais uma vez estou aqui, prostado aos pés da cruz Clamando pelo santo nome de Jesus Sei que no caminho eu não estou sozinho Pois sei que meu Senhor sempre está comigo E mesmo quando tudo na minha vida não vai bem Eu continuo olhando para ti Eu vou mais além, sempre me dá forças, me coraja a lutar E sempre me incentiva a continuar Muito obrigado Senhor, pois tem cuidado de mim Companha meus partos sempre firme Não me deixas cair na tentações do inimigo Me livra do perigo, meu verdadeiro amigo Que sempre está comigo Eu sei que em ti eu posso confiar Até os meus segredos pra você posso contar Quando estou com algum problema, converso com você Pois sei que és o único que pode me entender Eu sou a excelência dos meus filhos Tu me amas, Senhor, tu me amas E ame imorçamente E ame imorçamente As águas que curam E restauram Águas tranquilas Águas tranquilas Que descem do trono Águas tranquilas Que fluem dos teus rios Jesus 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 Música 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 Música